Colourido estou neste dia da nossa querida TPA, para dar o bom dia com a Sônia. Hoje o programa Arco-Íris veio acompanhar como está a ser o carrossel neste 18 de outubro, o dia da nossa querida televisão pública de Angola, a televisão mãe de Angola. Vamos conversar com os colegas, vamos apreciar o programa e nós queremos a tua companhia. Fica aí e eu venho já. Como é que está a ser a se festejar dos 48 anos da nossa televisão pública? Muita alegria, muita animação, muito trabalho, mas estamos a gerir. Nós temos estudiado bem, graças a Deus. Nós somos só, olhando para o Beto. Acabamos de fazer aqui o nosso momento com muita alegria, uma responsabilidade muito grande. Os próximos 48 anos da nossa televisão será feita por uma outra geração e nós tivemos a oportunidade de estrear aqui novos talentos, de ter um momento fantástico com o Mayakou e um momento de muita alegria. Já estamos muito felizes. Nós somos parte da família. TPA somos todos nós. TPA somos todos nós e nos sentimos gratificados por sermos recordados nessa data, porque em momentos especiais que se vê as pessoas especiais. É verdade, olha, até saes daqui com um brinde. Um brinde, olha, já quis pedir a minha camisola da TPA, mas a TPA mesmo não se esqueceu de nada hoje. E tem aqui o meu chapéu e a minha tchera. E tem aqui o meu chapéu e o meu chapéu e o meu chapéu e o meu chapéu. E o que dizer neste momento de muita alegria para todos os trabalhadores da TPA? Para todos os trabalhadores da TPA, um forte abraço e que continuemos firmes para essa nova jornada. Damos parabéns, continuemos sempre a trabalhar com muita força. Nesses 48 anos de existência já se notou muita melhoria. A TPA de ontem não é a TPA de hoje. E só esperamos que continue a seguir essa evolução da modernidade toda que é o sistema tecnológico. E nós estamos aqui para acompanhar toda a evolução, para falar. Ontem a TPA fechava, hoje a TPA já não fecha. E estamos a seguir. Parabéns a nossa televisão pelo 48º aniversário. E todos os colegas e a massa toda que está aqui, caçam uma conversa em topo. Está tudo nos eixos. Olha, e fiquei feliz eu também por saber que viajaste. É verdade, e tu estás lindo, adorei. Obrigado. Viajaste, vieste até a província do Bengo para dar o bom dia especial a todos os angolanos neste dia da nossa querida TPA. É verdade, só não encontrei o jacaré, claro. Mas foi muito bom. E eu desde já parabenizo assim a todo o Conselho de Administração da Televisão Pública da Angola, a nossa direção toda. E por nos ter trazido até aqui ao Bengo, sempre com muito carinho, sempre com muita atenção de toda a equipa gigante, do nosso tio Botelho, tio Caetano, tio Gilberto, tio Quinquela. Assim, a família toda se uniu para que os pequeninos pudessem ter um momento de muita alegria. O programa está fantástico! É a TPA! Será que nestes 48 anos o Pimpão já começou a falar? Já fala? Acho que só nos 50. Pimpão, já falas? Ainda não fala. Problema dele, não é? É, mas ele fala muita coisa, mesmo com gesto, fala muita, muita coisa. Obrigada, arco-íris!